não vou devolver você não tem que estudar na escola você é pobre eu sou pobre, eu sou igual a você, eu não sou igual a você, eu sou pobre, eu sou rica eu vou ter que ir a mochila, então eu ia te dar eu fiz isso porque eu fiz, agora eu não adoro, eu te odeio eu também te odeio, seu pobre eu não tava com fome, então come, que nojo, o que é isso? não, porque eu não fiz isso, mas eu não tava com fome, então eu comia oi filho, aconteceu alguma coisa? eu sou menina, eu me fiz comer folha como assim menina, porque você fez isso com meu filho? eu fiz isso porque ele é pobre, não deveria estudar na escola